Adriano, o que aconteceria com uma pessoa que está com 40 graus de febre entrar em uma banheira de gelo? Boa pergunta. O que aconteceria com ela? Essa foi a pergunta enviada pelo Tiago Soler. Ele é daqui pertinho de mim, de Americana, São Paulo. Vamos entender, vamos descobrir o que acontece. Bom, de forma mais resumida possível, o que vai acontecer com um cidadão que está com 40 graus de febre entrar em uma banheira de gelo é um choque térmico. E isso pode prejudicar muito a sua vida. Isso acontece porque uma febre alta indica que o corpo está combatendo uma infecção. Por isso que a temperatura corporal está elevada. Porque existe esse combate aí. Bom, mas mesmo assim, uma pessoa que está com 40 graus de febre entrar em uma banheira de gelo, a primeira coisa que vai acontecer é que os vasos sanguíneos do corpo dessa pessoa vão se contrair. Isso de uma maneira muito rápida. O que vai diminuir consideravelmente o fluxo sanguíneo na parte superficial da pessoa, do corpo da pessoa. Assim, próximo à pele. Isso pode causar uma sensação extrema e imediata de frio extremo. É claro que o contato com a água gelada do gelo vai diminuir a febre rapidamente. Embora isso possa ser desejável para quem está com 40 graus de febre, essa queda rápida de temperatura pode ser perigosa. O corpo pode reagir a essa mudança drástica de temperatura de uma maneira que você talvez não esteja preparado. Ou seja, se a temperatura reduziu drasticamente, o corpo vai tentar aumentar a temperatura novamente para que ela consiga alcançar um pico de temperatura elevada para combater a infecção. Porque simplesmente do nada a temperatura caiu. E se essa loucura de temperatura sobe e desce, sobe e desce, pode te prejudicar. Pode piorar ainda mais a situação que estava antes de você entrar na banheira de gelo, no caso. Como eu mencionei, pode causar um choque térmico, o corpo pode reagir de forma exagerada, o que pode acabar resultando em tremores intensos, aumento da frequência cardíaca e respiratória, e em caso extremo, pode levar a pessoa a ter um colapso cardiovascular. Como nós bem sabemos, uma banheira de gelo, além de ser desconfortável, é muito doloroso para você entrar, independente se está com febre ou não. O seu corpo vai tentar proteger os seus órgãos vitais, desviando o fluxo sanguíneo para outros lados, para que você não diminua drasticamente a temperatura desses órgãos. Esse desvio de fluxo sanguíneo pode causar uma dor extrema em você e no seu corpo. Então, reduzindo a temperatura drasticamente através de uma banheira de gelo, você não estará ajudando o seu corpo a lidar com a infecção. Você vai estar atrapalhando. Ou seja, sua condição pode piorar ainda mais. Você pode reduzir a febre temporariamente, mas ela vai voltar ainda mais rápido, porque o seu corpo precisa combater a infecção. A febre justamente é um sistema de defesa, é um mecanismo de defesa para combater infecções internas. Se você está com febre, meu amigo, é porque o seu corpo precisa estar com febre. Não entre em uma banheira de gelo para você diminuir a febre. Coloque aí uma coisinha de água gelada na testa, toma um banho morno. Mas não entra em uma banheira, não.